A situação aqui de Jaramataia foi uma colisão traseira seguida de capotamento. Esse cidadão desse cuíques branco, ele vinha com velocidade acentuada. Esse cidadão que vinha nesse veículo Compass parou aqui no quebra-mola, aqui existente aqui na entrada do município de Jaramataia. O cidadão que vinha no cuíques, logo a sua retaguarda, não conseguiu evitar a colisão em virtude da velocidade que vinha, infelizmente veio a capotar. Mas está tudo bem com os condutores, eles estão aqui no local, tudo sob controle, apesar da gravidade, apesar do capotamento, mas o condutor do cuíques já foi encaminhado para o hospital aqui de Jaramataia, mas já está aqui no local e passa bem. O cidadão aqui do Compass só teve essa pancada aí na parte traseira do veículo, mas já está tudo sob controle, também estão aqui no local. Polícia militar aqui no local, batalhão rodoviário, terceiro batalhão, polícia rodoviária já fazendo os levantamentos no local do acidente.